O Douglas vai pra cobrança, mais uma vez, sem prêmio no escanteio. São Chico do Corinthians, na área bateu curto. Fábio, voltou no Douglas, não vindo a posição do impedimento não. Aí enfiada de bola pra área, olha o Corinthians chegando, olha o gol! 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 Gol! Do Corinthians! Guerreiro é o nome dele! Subiu de cabeça, no cantinho, no toque sutil, a vibração do Tite! Obrigado!